Música Um amigo, um amigo é alguém que é para ti uma festa. Alguém que pensa em ti e te ouve e te ajuda a saber o que tu és. Alguém que te ajuda a descobrir as coisas. Alguém que está contigo e não tem preços. Alguém que te pode acreditar. Quem é o teu amigo? Ter uma amiga é maravilhoso. Ter uma amiga é maravilhoso. Ser amigo de alguém ainda é melhor. É como recordar e sentir o sol a brilhar. Um amigo é alguém que talvez está bem. Mas um amigo é muito mais do que isso. É alguém que pensa em ti quando não estás aqui. Nunca se está realmente só. Quando se tem um amigo. Amiga-me uma palavra vinha. É quase a melhor palavra. Os amigos. Quem faz Natal para todos nós? São os amigos. Quem nos dá prazer e dá calor? São os amigos. A quem é que dá-nos a segura? É aos amigos. A quem é que dá-nos o melhor? É aos amigos. Os amigos são o nosso bolo de Natal. Cada amigo nosso vale mais que o Pai Natal. É um irmão nosso que trabalha no Natal e com suas mãos a depender no Natal. O dinheiro pouco importa. O que importa é a verdade. E a prenda mais valiosa é a prenda da amizade. Quem faz de certeza as forças e das forças alegria, constrói a força de amor o Natal todos os dias. Creio um cartão de Natal por dentro de mim. Tenho um presente e, se puder, vou dá-lo toda a gente. Fiz um desenho leve e risonho do meu sonho. E uma palavra só, aberta como uma flor, a responder na sua rima certa. Amor. Ó David, ó Inês, vamos ver o menino, ainda mais pequenino que vocês. Vamos vê-lo tapado sobre salva de churro, com sombras de um mundo a seu lado. Vamos vê-lo mostrar-lhes novamente a nascer. Vamos ver se vai ser esta vez. O meu Natal, mas o menino Jesus nem sequer tem uma cama, dorme na palha onde puste. Recebi cinco brinquedos, mais um casaco comprido. Pobre menino Jesus, faz anos e está despido. Comi bacalhau e bolos, colho, colhões e pudim. Só eu não comi nada do que me deram a mim. Os reis do estrago, diziam-se assim, minha. Se me dessem esses presentes, fazia calmo. A escondidas de todos, colocado pela mão. Rolam o meu colo a ver televisão. Está bem este, vamos nós. O meu Natal, mas o menino Jesus nem sequer tem uma cama. O que é isso? O que é isso? O que é isso?